Se lembra O vale Que linda melodia você fez Se lembra Na estrada ríamos só você Se lembra Viei os altos verdes que seriam Se lembra Os nossos fios a escada Logo ao fim No vale No vale O vale Valeu a canção que nasceu O vale O vale Caminho, folha seca, praças frias Se lembra Um festival De viva Juventude Sorria Bom dia Brasília Maria 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 O vale O vale, o vale Valeu a canção que nasceu O vale Cada um, folhas secas, praças finas Se lembra Um festival do Viva Juventude Sorria Bom dia, Brasília, Bahia Se lembra Se lembra Se lembra O vale O vale O vale O vale Salve, Dom Cassi Salve, Dom Cassi Salve, Dom Cassi Salve, Dom Cassi Salve, Dom Cassi